Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não nos conhece, eu me chamo Ana. Eu sou Tiago. E esse aqui é o Papai Tiago. E hoje nós vamos levar vocês aí para conhecer um pouco de Viseu, um pouco dessa cidade maravilhosa, né? Então vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos lá, o pessoal vai assistir. Vem comigo! Olha aqui, bolo de fubá. E é lá do Brasil isso aqui, eu comprei no Alsham, naquela parte de produtos. Vamos ver o que precisa aqui. Ovos, óleo. E aí tem esse modo de fazer. Vamos ver se eu tenho tudo aqui. Deixa eu ver. Ovos, óleo e leite. Os ovos que estão aqui, guardo aqui. Deixa eu pegar, separar tudo. Gente, é bem interessante. Olha só, antes de tudo, né? Estou aqui com essa roupinha aqui, porque isso aqui ajuda bastante a esquentar. Está muito frio aqui hoje. Olha como que está ali fora. Chuva, molhou todo o meu vidro que ficou aberto. Isso. No Alsham, a gente encontra muito produto brasileiro, viu? Fica a dica aí, que lá tem tudo. Tem farofa da Yol, que tem isso aqui, ó. Paçoquinha, que a gente adora. É muito gostosinho. Vocês não conhecem. Prova isso aqui, que isso aqui é uma maravilha. Agora eu estou separando. Vamos lá. Chamei uma ajudante para vir ajudar a mamãe a fazer bolo. Nós vamos fazer um bolo, né, Laurinha? Sim. Bolo de fubá. Você gosta de fazer bolo com a mamãe? Sim. Ó, a mamãe já até preparou a batedeira aqui. Vamos começar a bater. O forno já está até aqui aquecendo. Vamos lá começar nosso bolinho? Sim. Eba. Pode, tem que untar tudo. Aqui as laterais. Ó, a Laurinha untando. A Ana Laura vai colocar o óleo agora. Pode adicionar o óleo, Laurinha. Olha que menina mais esforçada. Vamos colocar o pozinho? Sim. Tá esforçado. Foi pozinho no rosto, Laurinha? Foi um pouquinho? Desliguei aqui, coloquei sem o pozinho. Agora nós vamos ter que colocar leite. Espera bater mais um pouquinho, tá bom? É, tá ficando a massa, ó. É super fácil fazer esse bolo. Aqui já deu, Laurinha. Vamos colocar na forma que você untou para a mamãe? Sim. Foi a Laurinha que untou a forma, ó. Ela passou óleo e trigo. Untou para a mamãe. Levanta aí esse botão. Agora a gente levanta aqui, deixa escorrer. E aí a gente vai despejar ali, na forma. Sim. Olha que moça. Olha que moça despejando aqui a massa de bolo na forminha. Né? Mamãe vai rapar aí agora. Já cobri o bolo com papel alumínio. Já coloquei. Vamos ver aqui quanto tempo que gasta. É mais ou menos aí 30 minutos? Caramba. Vamos ver aqui. Lareira acesa ali, ó. Frio pra caramba aqui hoje. Pessoal, já tem aí uns 40 minutos, mais ou menos, 37, 40 minutos que o bolo tá no forno. Era 25 minutos com papel alumínio, eu retirei e agora tá até agora ali sem papel alumínio. Vamos fazer o teste do palito agora e ver como que tá. Vamos lá ver, né? Com palitinho. Ai, tô achando ele muito branco ainda. Nós vamos lá ver. Uh, tá sequinho. Vamos ver. Tá sequinho. Só que eu gosto dele mais branquinho. Mais, opa, mais douradinho. Tô achando ele muito branquinho. Vamos dar aqui essa opção. Dar uma douradinha nele. Deixar uns 5 minutinhos aí dourando. E já vai tá pronto. Vamos ver aqui se agora deu, né? O bolo. Deixa sair o vapor aqui. Opa! Bom, agora tá mais amarelo. Vou tirar ele. Deixa a mamãe pegar a luva aqui pra tirar o bolo. Agora sim, ó. A mamãe vai colocar o bolo aqui na grade. E aí, olha. Ele fica esfriando aqui pra não murchar. Aí, gente. Bolo de fubá. Esse bolo aqui, ele é bem brasileiro. Bolinho de fubá mesmo. Mas esse aqui que eu comprei foi meio de preguiçoso. Foi a massa pronta, né? Só que é muito fácil de fazer o bolo de fubá sem precisar de massa pronta. Olha só. Tira um pedaço pra Laurinha que ela tá doidinha pra comer. E ele tá bem fofinho. Prova não, mas vai ver se tá gostosinho. Olha lá, gente. Bem fofinho. Bem fofinho mesmo. Tá um cheiro muito bom. Quer com suquinho? Vamos pegar pra você. Bom dia, João. Bom dia. O que é isso que tem na tua mão? Uma furadeira. Uma furadeira? Sabe o que tem na tua lancheira e na tua Laurinha? O bolo que você me ajudou a fazer. Delicioso. Você gostou? É? Sim. O papai nem provou. Olha o papai tomando café. Provou? E já ontem nós todos provamos. É? Hoje é teu lanche. Você vai falar pra tuas amigas? Foi você que fez o bolo? Que delícia! Então tá bom. Vamos levar eles na escola, papai? Vamos levar a Laurinha que vai comer o bolo que ela fez com a mamãe. Né, Ju? Sim. Você vai me ajudar a fazer um? Sim. Você gosta de qual bolo, João? Pra você me ajudar a fazer? De cenoura. De cenoura? A mamãe já ensinou no canal, sabia? Com chocolate. Com chocolate? Que delícia! E a mamãe segue aqui rouca, né, papai? Tô tossindo muita noite? Tá melhorando. Já tô bem melhor, né? Já tô começando a sentir um pouquinho de gosto do meu cafezinho. Mais cheiro, ainda nada. Tá pensando em repagar no papai? É verdade! O que vocês acharam que o papai tá diferente aí? Comenta pra nós aí o que que tem de diferente no papai. Vai ser o primeiro e me convide o povo ver assim. O que que tem de diferente no papai, pessoal? O que me deram de dica foi fazer o chá da cebola, gente. Como que é? É pra tirar isso aqui, essa casca marrom aqui, e ferver só isso aqui? Ou é a casca que tá depois disso aqui? Eu não entendi muito bem esse negócio desse chá dessa cebola, mas eu quero fazer. Me manda aí direitinho, porque eu juro que eu não sei se é pra ferver essa casca marrom aqui. E aí eu vou aguardar vocês e vou fazer o chazinho ainda hoje, né? Vambora, que a gente tá um pouquinho atrasado? Vamos? Gente, quero mostrar pra vocês... Tá muito frio aqui hoje, mas eu quero mostrar pra vocês a plantinha que nasceu aqui no meu jardim. Deixa eu virar a câmera aqui, porque assim eu não consigo. Laurinha, mostra a florzinha que saiu aqui no jardim. Que coisa mais linda, né? Esse jardim é muito lindo, não é, meu amor? Olha os alhos que eu plantei, pessoal. Tá carregadinho, todos estão carregados. Se vocês verem o vídeo, que quando a gente mudou pra cá, tava só a plantinha. Olha o pé de chuchu da mãe, crescendo. E vamos que o papai tá ali já, ó, esperando a gente. Vamos embora? Pra escola. Deixamos os meninos na escola, e eu vim aqui comer um pãozinho. Que pão é esse, papai? Mistura. Mistura? Sim. Mistura com manteiga. Se tem uma coisa que Portugal faz bem, são pães, né? Todos. E essa é uma delícia. E essa é a meia de leite. A gente tá numa panificadora aqui, que chama pastelaria. Padaria, né? Pra gente é padoca, né, papai? Não, aqui é padaria. Não, pra gente que eu tô falando. Ah, aqui é padaria também? Aqui é padaria. Ah, é uma padaria, ó, que tem esses quadrinhos aqui, eu acho muito lindinha. Muito bonitinho. Fica perto da Ribeira, aqui em Viseu, né? Você vai sair agora pra ir lá no seu dentista? Dentista. Então vai lá, papai. Olha só, gente. Bonitinho aqui a padaria. Mas eu adoro mesmo é tomar esse cafezinho. Vocês que me acompanham aí no Instagram sabem que eu vivo a base de café, né? Olha o tamanho desse suspiro aqui, pessoal. Olha só. Maior do que a minha mão. Agora eu vou procurar aqui o Thiago. Tá no dentista. E eu fiquei tomando café, né? Vamos ver se eu... Ah, já acabei de achar ele ali. Ele tá me esperando. Vamos lá. Aqui é um lugar bem bonitinho. Tem frutaria. Olha só. Bem bonitinho, né? Aí... Logo ali tá a Ribeira. Pra cá fica o Shopping Forum. Uma parte histórica bem bonitinha de Viseu. Agora eu vou atravessar a rua aqui. A faixa é uma coisa que eu já falei com vocês, já comentei. É algo muito respeitado aqui em Portugal. Isso é... Assim, magnífico. No Brasil, a gente tem que esticar a mão e atravessar com muito cuidado, né? Claro, aqui também tem que ter muito cuidado, mas o pessoal respeita demais. Papai, acabou de sair do dentista, né, papai? Dentista que o Thiago descobriu aqui, muito bom. E agora nós vamos dar uma voltinha aqui até chegar no carro. Vamos lá, papai? Bora, né? Boca limpa. Vamos indo? Aqui é um talho, né? Essa esquina aqui. Talho é uma... Um açougue, né, papai? Aqui em Portugal. E vende de tudo mesmo? Os cortes, todos? Tudo. Frango. Esse aqui serve uma segunda, Jolão. Ah, tá fechado. O meu talho chama. Olha só como é. Nossa, olha que bonito, papai. Tem vinho aqui, uma exposição bem bonita. E esse açougue aqui é um que você tá doidinho pra vinho, não é? Olha lá. Tem que ter uma churrasqueira aí, né? Vinho. O Thiago tá querendo uma churrasqueira pra poder mexer com... Olha! É que eu não sei se vai dar pro pessoal ver aqui. Tem pata ali, ó. Quem gosta de pata, né? Tem que ir buscar, né? Uma pata em Salamanca. A gente precisa de dica pra saber onde comprar essas coisas mais perto, né? Porque o Thiago vai na Espanha trazer esses negócios. Olha que lugar bonito. Esse lugar aqui é muito lindo. Essa é a ribeira, não é, papai? Olha, gente. Olha. Olha que lindo. É muito bonito aqui. Olha que lindo. E as árvores sequinhas ainda. Muito bonito esse lugar. Deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem. Que lugar lindo que nós estamos. Olha só que lugar lindo. Vamos lá, gente. Que eu parei aqui pra fazer uma foto, né? Lógico. E olha só. O dia hoje tá cinzento. Bem a cara de Viseu, né, papai? Lembra Londres? Não é isso? Prefiro Viseu com sol. Eu também, né? Prefiro Viseu com sol. Prefiro Viseu em agosto. E... Deixa eu dar a voltinha aqui. Ali é o drive, ó, pessoal. Onde a gente fez o teste do Covid. E foi onde nós descobrimos quando tudo começou. Aqui acontece a Feira de São Mateus. E olha aí, ó. O espaço tá vazio. Mas acontece a Feira de São Mateus. E eu também já fiz vídeo aqui na Feira de São Mateus pra vocês. Vou marcar aqui o cardzinho pra vocês verem. O dia que nós tivemos no parque. E aqui, ó, é um lugar muito bonito. Já fiz vídeos e fotos aqui também, ó. Mostrando essa igreja. Eu não sei o nome dela porque eu não sou boa com o nome de igreja. Mas olha que linda. Marca arquitetura, né, papai? Maravilhosa, né? Esse lugar aqui é o lugar dos empregos, né? Que você disse? Olha lá. Deixa eu ver se eu dou o zoom aqui. Atendimento temporário, serviço de emprego. Olha, bem bonita. Toda a arquitetura aqui é muito bonita. Impressionante. Aqui nós temos aqui restaurante, café. É bem agradável. Vocês vão ver a vista que nós temos agora. Olha que lindo, gente. Cheguei aqui no outro lado da Ribeira. O pessoal para carro aqui. Tem esse baixinho aqui. Deve ser pra ter um acesso aí com alguma coisa, né? De barquinho, se caso precisar. Mostrei pra vocês lá do outro lado a queda d'água. E agora eu tô aqui deste lado. Muito lindo isso aqui. Isso é Viseu, pessoal. Viseu. Cidade que eu tô aprendendo assim a amar muito pra viver. Muito lindo. A gente olha tudo isso e a gente só pode ser grato, né? Com Portugal, com tudo, com os portugueses. Tem nos acolhido. Tem nos feito aí sentir em casa. Vamos andando aqui. Já, já vou chegar ali onde tá estacionado o carro. E ali onde tá aquele senhor de camisa azul, era onde o Thiago cortava o cabelo. Mas, infelizmente, o cabeleireiro dele, né? O barbeiro, faleceu de Covid, gente. Foi um choque, assim. Porque o Thiago veio, cortou o cabelo. De repente, ele passou mal. Internou. E quando ele voltou pra fazer de novo o corte, quando foi tempo certo de fazer cortes, chegou aí e teve essa triste notícia. Mas, enfim. Olha que interessante ali. Uma casa meio caindo, né? Já caiu de peto dela, não caiu? É, já foi. Olha só, isso aí é coisa bem antiga, né? Coisa pra restaurar. Eu tô com frio. Ali era o... Pessoal, eu vou entrar no carro, viu, pessoal? Eu tô... Tem um frio. Eu também vou entrar. Vamos entrar e vamos indo aí. Né? Vamos ver quanto tá. Vamos ver como que tá aqui a temperatura. O quê? Tá 8 graus, né? Tá 8 graus. Tá, tá frio. 9 graus agora. 9 graus e tá ventando. Tá, mas tá gostoso. Eu gosto. Eu gosto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrei pra vocês aí fazendo bolo com a Laurinha no domingo. E hoje nós fomos aí por perto da Ribeira passear por ali. Aqui já é uma rua voltando pra casa. E a Ribeira, gente, é um lugar muito lindo. Eu adoro passear por ali, perto daquele riozinho. É muito lindo aquela igrejinha. Aquelas ruas ali em Paralelepípedo. Pra mim aquilo é perfeito de lindo. Esse prédio aí eu tava querendo mostrar, que parece que é uma construção que tá bastante tempo parada. E essa rua aqui é uma rua que se a gente for reto, ela sai no continente. Supermercado grande aqui que tem em Liseu. E é isso, gente. Fica com a gente aí. Se você é novo, se inscreve no nosso canal. Fica junto com a gente aqui. Vai ter sempre um vídeo compartilhando com vocês novidades, experiências, momentos, passeios. De tudo um pouco. Também vou deixar o meu Instagram. E até o próximo vídeo. Muito obrigada e tchau. 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 Tchau.